Olá pessoal, hoje eu vou fazer um suporte para pôr docinho, o tema é da franzê, ele vai ser azul, EVA azul e EVA branco. Vou colar essas caixinhas uma na outra. Ah, esqueci de falar, aqui eu colei com a fita, para fechar aqui que está abertinho, agora eu vou usar cola quente para estar juntando as caixinhas. Colei no formato de escadinha, agora eu vou passar, vou passar, vou pôr esse EVA branco aqui e vou usar o azul na lateral. Pronto, eu já colei o EVA branco, agora eu vou pegar este lado aqui e vou marcar, para poder fazer a lateral dele. Cortei esse ladinho, medi aqui, agora com essa mesma medida eu vou cortar o outro. Os dois cortados, vamos colar aqui. Opa! Aqui atrás também vai ser azul. Vou tirar a medida aqui dele. Já encapei tudinho. Aqui o fundo, eu não vou encapar, porque conforme vai ficar assim na mesa, ninguém vai ver o fundo. Agora eu vou vir colocando os detalhes aqui, para esconder os defeitinhos, que sempre fica, né? Então, vou ver qual pérola que eu vou pôr. Pronto, eu já finalizei. Coloquei esses traços azul dentro, para esconder os defeitinhos, que estavam aqui. Na lateral, usei meia pérola, porque foi um floquinho de neve aqui, um de cada lado e uma atrás. Olha, essas pérolas aqui, ó. Que eu usei. A branca e a azul. Ficou assim, perfeito. Ficou assim, perfeito. Vai, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá. Beleza, dá mesmo. Obrigado.